Então, turma 501, voltando para a nossa realidade, caderninho de história, por favor, sempre nacional, líquido brasileiro, a data de hoje, 22 de junho de 2020, dia banha, aluno, nome de vocês completo, o ano escolar, quinto ano, turma 501, a disciplina agora é a história, tivemos matemática agora é a história, e o assunto que nós vamos falar é, os trabalhadores escravizados, é o café. Vamos pegar nossa apostila, abrir as páginas 279 a 284, não esquecendo de colocar a data, por favor. Lá na página 279, fala assim, o cultivo do café era realizado em grandes fazendas, principalmente por africanos escravizados, ou seja, pelos negros africanos que vinham em precárias condições para o Brasil, que quando chegavam aqui no Brasil, eram vendidos no mercado para os fazendeiros, e o cultivo do café era feito por eles. Após uma pressão, uma forte pressão da Inglaterra, em 1850, foi aprovada a lei Eusébio de Queiroz. Essa lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Foi a proibição, a lei Eusébio de Queiroz. Depois, com o passar do tempo, tivemos outras leis também. Olha que bacana. Alguns anos depois, olha só, a lei Eusébio de Queiroz foi de 1850, que proibiu o tráfico de negros para o Brasil. Em 1871, foi aprovada a lei Eusébio de Queiroz. Lembra o que a tia falou? A lei do vento límido era aquela lei de todos os esclavos que nasciam na noite daquela época, não eram mais esclavos. Tá? E aí, conseguiu liberdade a todos os filhos de mães de escravas nascidos a partir daquela data. Para continuar utilizando pessoas escravizadas em suas fazendas, os cafeicultores passaram a comprá-los em outras regiões do país, principalmente do Nordeste brasileiro. Tá? Entretanto, diante da dificuldade cada vez maior de fazer uso da mão de obra escravizada, alguns fazendeiros encontravam outras soluções. Estimular a vida de imigrantes. Assim, em muitas fazendas, pouco a pouco, os trabalhadores livres foram substituídos, foram substituídos os trabalhadores escravizados nas lavouras de café. Ou seja, os imigrantes, aqueles que vinham de outros países para o Brasil. Só que essa mão de obra era diferente que os imigrantes, eles tinham que pagar para poder exercer aquela função. Já com os negros africanos, não. E quando passaram o tempo, depois de muita luta, muita luta, muita luta mesmo, nós chegamos ao movimento abolicionista. Tá? Porque, olha só, como aconteceu esse movimento abolicionista? Desde a aprovação da Leia José de Queiroz, em 1850, o debate sobre o fim da escravidão tornou-se cada vez mais frequente entre a população brasileira. Ao longo dos anos, pessoas em diversos grupos sociais, como escritores, advogados, jornalistas e políticos, passaram a defender a abolição da escravidão. Então, aos poucos, foi-se organizando um movimento abolicionista, que se uniu à luta dos escravizados. E aí, quando isso aconteceu? No dia 13 de maio de 1888, finalmente, o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, tá? Que colocou o fim, o fim, a escravidão no Brasil, tá? Foi a Lei Áurea, foi a Princesa Isabel que assinou a escravidão. Definitivamente, acabou com a escravidão no Brasil, tá? E aí, nós temos a página 281, até a página 284, uma atividade que a tia vai corrigir na próxima aula de História, aqui no quadro. Tudo bom? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau! Tchau!